Música Então mais uma vez muito bem recebido aqui na subsessão da AB Santos, doutor Luiz Fernando, presidente, consolidando a nossa proposta de um curso de direitos humanos aos servidores públicos municipais de Santos da Prefeitura. É uma intenção já antiga do prefeito Paulo Alexandre de buscar cursos de humanização aos servidores públicos. Hoje nós temos uma vertente preventiva na caixa de assistência aos servidores públicos municipais de Santos, que é a CAPEP Saúde, que é a casa do servidor, e lá se intenciona a partir de 2018 se realizar cursos para multiplicadores, então nós buscamos a parceria da OAB, a Subseção de Santos, através da nossa Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Cidadania, que é a SERIC, e nós estamos também com algumas parcerias, e nessa somatória nós temos um curso a ser lançado em 2018, um dos mais importantes, dos mais interessantes na formação dos servidores, justamente a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos do município de São Paulo, e a própria USP, com a Comissão de Direitos Humanos da USP, que nós temos lá o ex-ministro José Gregório, que virá inclusive para o lançamento agora em dezembro. Nós sabemos que no dia 10 de dezembro nós temos o Dia Internacional de Direitos Humanos, né? A Lusiva de Direitos Humanos estarão lançando esse curso, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa estará lançando o curso aos servidores, e justamente com a chancela e copatrocínio, vamos dizer assim, porque vai participar da formação, está se colocando à disposição com as suas comissões da Subseção do OAB Santos, que é muito importante para nós, para darmos um conteúdo que possa realmente formar, nós tensionamos isso entre os servidores, aqueles servidores mais líderes, aqueles servidores que têm mais um perfil, de terem a condição de multiplicar esses informes, né? Nós vemos uma sociedade muitas vezes distante da paz, né? Nós temos que trabalhar pela cultura da paz, né? Nós estamos com uma sociedade muito intolerante, e nós temos que conviver com as diferenças e estimular cada vez mais o respeito. Então o prefeito Paulo Alexandre quer fazer a lição de casa, ele quer voltar isso para toda a cidade, através da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, mas a partir dos servidores. Então a Casa do Servidor da Capep Saúde iniciará esse trabalho em 2018, a ser lançado agora, dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Nós estivemos aqui na sede da OAB hoje, convidando o presidente para fazer parte de uma parceria com a Prefeitura de Santos, com a Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania e também com a Capep, visando divulgar os direitos humanos para os nossos funcionários públicos. Então a ideia é um quadro que está sendo formado dentro da Prefeitura para multiplicar esses valores de direitos humanos e a OAB, com a sua mão de obra especializada, vários advogados e colegas também vão participar desse curso, ministrando as palestras junto com os profissionais da Prefeitura. A Prefeitura já tem uma ampla parceria com a OAB, principalmente na questão da Comissão da Paz, nós temos aí, junto à Justiça Restaurativa também, vários setores da Prefeitura contam com o apoio da OAB. E nessa nova semente que nós estamos plantando, de levar direitos humanos aos nossos funcionários, a OAB também já está presente e aí o presidente se colocou à disposição para estar junto conosco.